e aqui pessoal eu fiz uns brinquedos provisórios aqui para aluna eu vim no pinterest né é alguns brinquedos pagados eu tinha barbante aqui tudo de costura né tá vendo é já tá toda serelep aqui ó pra você ver peguei uns pompomzinho coloquei essa linha reforçada gente do céu pra você ver você cai e aqui eu coloquei também um barbante solto aqui ó pra ela brincar e virou um playground pra ela e aqui eu aumentei a areia e aqui serelep ela tá adaptando bem até achei que ela não ia adaptar o que você tá fazendo na caixa de areia menina olha vê se eu aguento você gostou dos brinquedos amor gostou é mas mesmo assim eu continuo correndo até de pé nunca vi gostar de brincar com o pé da gente você tá escondendo onde você tá indo onde você tá indo acho que nessa idade todas é brincar né não é gosto de ficar em cima de mim e olha que já começou a brincar mordendo né luna eu gosto de um carlinho essa moleque essa moleque gosta de um carlinho eu gosto de deitar ela assim ó e ficar brincando com a barriguinha dela você tá me mordendo é da mordidinha gente mas aquelas mordidinha que não machuca só quando ela tá com fome que a mordida dela machuca um pouquinho olha pra você ver parece uma pantera a pantera vai brincar com meu chinelo é claro né eu gosto do chinelo era só esse brinquedinho que eu queria mostrar pra vocês pessoal que é tudo improvisado aqui mas já ajudou até o nosso próximo vídeo aí e aí e aí e aí e aí